E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Júlio TGames Então galera, estamos aqui com mais um gameplay de FIFA 17 no canal e roda a vinheta! Sexta-feira, hashtag graças a Deus Bom galera, finalmente é sexta-feira, dia 30, tá beleza? Infelizmente não teve gameplay, é... quinta-feira É por causa que eu fiz uma maratona na Netflix, Netflix paga eu E infelizmente eu perdi o horário de dormir e acabei acordando tarde pra caramba E além disso por cima eu acabei tendo que ir no cinema assistir um filmão Então, é por isso que eu gravei, depois que eu cheguei em casa eu gravei a gameplay de quinta-feira Postei nessa madrugada, espero que vocês assistam, por favor assistam Que vale muito a pena E hoje, como sempre, toda segunda e toda sexta tem FIFA 17 no canal, tá beleza? Então, bora pro jogo! Ah galera, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho se você ainda não é inscrito Dá o seu like, um grande like aí no vídeo, tá beleza? Vai ajudar muito o canal mesmo E após isso, comece a compartilhar meus vídeos com o pessoal aí que vocês conhecem Que gosta de videogame, tá beleza? Não só esses, como vários jogos que eu tenho aí gravados aí pra vocês, beleza? Então, vamos lá! Hoje a gente vai jogar em casa Contra Girona Confesso que eu não conheço esse time Então, vamos nessa Há um jogador disponível entre os seus tutulares Você deseja? Sou bicho automático Eu já configurei já a minha dificuldade de jogo Não sei se vocês sabem, mas eu jogo no modo profissional Tá beleza? Tentei jogar logo de cara no modo internacional Mas, infelizmente, não é meu nível atual Então, como vocês podem ver aqui Olha, tava no semi-pro, alguém mudou aqui Mas tá no profissional agora, beleza? Então, simbora! É Rirona que se fala? Perdão, pessoal, falei errado Esse é o Koki E quando ele tá em campo, a gente tem uma certeza, Caio Ele vai aprontar alguma coisa boa Tanto é que é sempre um dos escolhidos pelo técnico E a torcida ama ele E pessoal, ainda bem que eu vi uma dificuldade Já pensou jogar no semi-pro, sendo que eu tô jogando no modo profissional? O Atlético de Madrid Calou a torcida adversária na última rodada e ganhou moral Venceu fora de casa, enfrentando o Sevilha O time foi irretocável naquela vitória por 2x0 Tiagão, tá embalado E tem tudo pra ganhar de novo hoje Veja a escalação dos jogadores da casa O time seguindo uma tendência aí dos últimos anos Vai usar o 4x5 ofensivo Um esquema muito versátil Quando o material humano que você tem permite isso Dá pra atacar com 6 e defender com 9 tranquilamente Eu gosto Vamos ficar de olho nesse ataque Que boa bola No pé do companheiro Fernando Torres Gameiro Bonfran E ele se manda pro ataque com a bola Nessa dividida a bola sobrou O que que o meu jogador fez pra poder devolver a bola? Porto Ele ignorou o marcador A defesa tava mal posicionada Bola de graça pra defesa O time tenta a jogada ali na lateral Vai pintar ataque perigoso Godin Fernando Torres Pra onde esse cara tocou? Porto Próxima bola fora Teremos substituição no time visitante Dividida e a bola ficou livrinha ali Tá sem marcação e ele vai avançando Gameiro Boa, boa, boa Belo golaço Desempatando o jogo Ele não pensou duas vezes e montou pra rede O goleirão se esforçou Mas não deu pra ele Que pena não deu pra ele Tá deixando o jogo Perdão pessoal Nós estamos hoje Mas ele também é considerado cinco estrelas E é uma delícia de estádio Tiagão Fora que costuma tá sempre lotado E a torcida é apaixonada de verdade Vai pintando uma boa jogada por aqui O impacto tá desenhado Cara a cara com o goleiro Ele conseguiu isolar Explica essa aí Caiô Parece que ele se assustou com a chance Tiagão Ficou apavorado na frente do goleiro E boteu de qualquer jeito Ganha de medida Aí ele se livrou da bola Eu vou esperar o segundo tempo Pra poder fazer a substituição Quando não dá pra finalizar O negócio é tocar a bola mesmo E o Bandeira está confirmando Tiro de meta Passe bem interceptado pela defesa Pegou a bola de volta E eles perdem a bola Gabi Saúl Ótima troca de passes O time roda a bola no ataque Tá em busca de espaço Roubada limpa de bola No campo de defesa Devia ter citado ali E o outro time já tá com a bola E eu acho que Foi mãozinha Pegou esse toque no braço Caio Que perigo A defesa não pode dar um mole desses Tiago A falta é perigosa demais Cruzamento era cheio de veneno A defesa foi muito bem E acabou com o meu tempo Só tivemos um gol até aqui Já tem bola rolando aqui na etapa final Com o Atlético de Madrid à frente Gameiro O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Opa Eles já perderam a bola Tem esse mesmo nível agora no segundo tempo Pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo O time toca a bola Não se precipita Dividida E a bola ficou livrinha ali Beleza Vamos ver se meu ataque vai melhorar agora Aí fica fácil pro goleiro E deu pra ouvir daqui Que o time da casa vai mexer no time 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Será que isso vai ser somente 1x0? Gabi E ele se manda pro ataque com a bola Manda direto Tentou arriscar Acertou o zagueiro E ele acabou desviando a bola Escanteio Mesmo com a vantagem no placar O técnico viu alguma coisa pra mudar Ha 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 Gameiro Essa é do goleiro Caramba que defesaço Faltou chutar Dorgas E ele deu um burro na barra Caramba a defesa dele está muito forte É isso aí Bom pessoal No próximo jogo vai ser segunda parte Bom ganhei de 1x0 Vamos ver agora De quanto a gente vai ganhar na próxima partida Que vai ser segunda-feira Então não perca o próximo episódio Bom você sabe Com qual time a gente vai jogar contra na próxima partida No caso aqui a gente vai jogar em casa É outro campeonato agora Contra o Málaga Tá ok Então Não perca o próximo episódio Que é segunda Eu me enganei Pensei que eu ia jogar O próximo jogo Da série Na segunda-feira Mas vai ser esse aqui Beleza O próximo jogo vai ser contra a Málaga Então não se esqueça Se você ainda não deu joinha ainda Nesse vídeo aí Aproveita agora Tá ok Se você ainda não ativou o sininho E já é inscrito no canal Por favor ativa aí Tá beleza Então Tem um resto de Tem um final de semana Muito 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 especial Tá beleza É isso aí Valeu Falou até mais galera